Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Compass Wall. Eu sou a Aline Mozart, você é a host de vocês hoje. E comigo aqui está o Bruno Troni, um dos nossos Agile Coaches aqui na Compass. Oi, pessoal, tudo bom? É uma felicidade estar aqui com vocês fazendo parte dessa gravação aqui para toda a comunidade. Neubi Ferreira também, um dos nossos Enterprise Agile Coaches. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Espero estar contribuindo um pouquinho e dando os meus 200 para essa comunidade. Também o Romano Delara, o nosso General Agility Manager. Olá, pessoal, é um prazer estar de novo aqui com vocês. E também Thales Ribeiro, nosso Head do Estúdio de Agilidade. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, tá? Sou Thales, atualmente eu estou aqui na Compass como Head de Agilidade. E esse tema é um tema que eu gosto muito e vamos para cima. Nesse episódio, a gente vai estar conversando um pouco sobre as transformações que a Compass vem passando nesses últimos 20 anos. Vamos ouvir um pouquinho da história e entender o quanto isso é um valor para nós, né? Está em constante transformação, como a gente lida com isso, os desafios disso. Então, queria começar te ouvindo, Romulo. Conta um pouco para nós da história, de como é que a Compass chegou até aqui. Claro, Aline. A história da Compass é uma história que eu sempre tenho bastante orgulho de contar. É uma empresa que já tem mais de 25 anos. Ela nasceu na cidade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Mas ela começou aqui trabalhando no mercado de hardware, trabalhando com uma representação aqui de equipamentos de hardware. e, posteriormente, ela passou aqui a desenvolver soluções de software para algumas pequenas empresas do interior do Rio Grande do Sul. E, rapidamente, a empresa começou com uma tecnologia e foi aqui se especializando em outras e entregando outras soluções, em outras tecnologias, em outras indústrias de empresas no Rio Grande do Sul. firmou parcerias com grandes players de tecnologia no mercado. Mas, lá atrás, ela era uma empresa muito voltada a entregar projetos. Ou seja, a gente se preocupava em olhar para uma necessidade específica do cliente, um projeto que era encomendado. Mobilizávamos times para trabalhar em cima desse projeto. Entregávamos o projeto, né? E, quando muito aqui, a gente trabalhava ali numa sustentação, num suporte pós entrada em produção dessa solução. E, ao longo aqui dos anos, a empresa veio entendendo melhor que, quando a gente constrói aqui relações mais longas com os nossos clientes, é bom para os dois lados. Então, ela veio aqui se desenhando num modelo organizacional voltado para resolver as necessidades de negócios dos nossos clientes. E aí, mais recentemente, a gente teve toda uma estruturação da nossa organização em tribos, que, recentemente, a gente fez a atualização para o nome de Groove Pods, preocupados em resolver os desafios de negócios dos nossos clientes, em ser a mola propulsora dos nossos clientes. E, para a gente não deixar de lado aqui a parte da evolução tecnológica, de fomentar isso, de garantir que a gente tenha inovação em todas as pontas da empresa, a gente criou estruturas que a gente chama de Innovation Studios, que são como se fossem startups dentro da empresa, onde tem aí um head que pilota toda a estratégia, está antenado nas evoluções tecnológicas dessa determinada disciplina, ou evoluções do modo de fazer, etc. e preocupado em formar e atualizar esse conhecimento em desenvolver aceleradores, desenvolver novas soluções em cima dessas tecnologias, para que a gente esteja sempre na vanguarda de tudo que a gente está fazendo. Então, essas duas estruturas, elas garantem que a gente foque em entregar o melhor para resolver o negócio do nosso cliente e estar antenado aqui com as evoluções do mercado e a vanguarda tecnológica. E, cada vez mais, a gente está olhando aqui em como a gente pode potencializar a nossa empresa e potencializar o que a gente entrega para os nossos clientes. Então, temos pessoas aqui espalhadas por todo o Brasil, pela América Latina, América do Norte, trabalhando conosco e entregando soluções criativas também nesses mercados. Então, é uma mistura aqui de cultura, de formas de pensar diferentes, muito bacana e que só enriquece aquilo que a gente está entregando para os nossos clientes. Muito legal, Romulo. E me conta, toda essa transformação que você já começou a nos compartilhar, ela veio de cima? Ela vem de uma iniciativa da diretoria, do nosso próprio CEO, o Alexis? Como é que isso, como é que a autonomia dentro da Compass funciona? Então, eu acho que uma empresa, para ela estar antenada, estar se adaptando rapidamente, a gente precisa, obviamente, ter uma visão estratégica muito bem trabalhada, muito bem construída, mas a gente também precisa garantir que as pontas da empresa, elas também tenham a capacidade de sentir-se empoderado, de ter a autonomia para fazer a diferença. Porque se a gente faz só aquela linha de faz o que o chefe manda, a nossa capacidade, a nossa criatividade, ela fica muito limitada. E dentro da Compass, algo assim que existe isso na cultura, desde que eu estou na empresa, eu enxergo isso, estou há 14 anos já, pouco mais de 14 anos, essa autonomia, ela é algo bastante genuíno. Então, você poder trazer ideias de como resolver problemas, sejam problemas que a tecnologia vai nos ajudar a resolver, ou problemas no sentido de ajustes de processos, no sentido de ajustes organizacionais, ou até ideias de soluções ou de produtos e de serviços que a empresa nem olhava antes. E alguém lá da ponta, um desenvolvedor, pode trazer, enfim, e essas ideias são investidas e testadas, fazem com que a gente realmente tenha uma capacidade de se adaptar às coisas que surgem no dia a dia. E a gente tem uma diversidade de pensamento, de forma de pensar muito grande, que proporcionam uma transformação potencializada. Então, não é uma transformação diária aqui que acontece top-down. É algo que no dia a dia as pessoas se sentem aptas e com autonomia para fazer essa transformação no seu trabalho no dia a dia. Então, essa autonomia nas duas pontas, essa capacidade que a gente tem de ouvir, uma cultura de ouvir, faz com que a gente seja uma empresa que realmente está sempre se adaptando, está sempre trabalhando na melhoria contínua para entregar o melhor para os nossos clientes e também facilitar a vida das pessoas que trabalham com a gente. Sim, é verdade. E como tu citou, Romulo, tu falaste de a gente estar constantemente perseguindo os desafios, ouvindo todos os nossos profissionais e o entendimento deles sobre esses desafios. A gente vê que disso surgem vários novos estúdios na nossa empresa. Constantemente a gente está descobrindo desafios junto aos nossos clientes, os nossos próprios profissionais lá na ponta e a gente, então, enxerga oportunidades de desenvolver novas tecnologias. Me contem um pouco aí como é que está acontecendo essa criação dos nossos estúdios, quantos estúdios a gente tem, quantos estúdios foram criados no último ano? Então, esse modelo de estúdios, ele já existe aqui acho que há uns três anos, indo para quatro, né? Mas a gente tem hoje atualmente cerca de 17 innovation estúdios dentro da Compass Wall. Temos alguns outros innovation estúdios também na Edge Wall, né? Mas a gente tem aí visto crescer aqui dois, três innovation estúdios nesse ano com aproaches completamente diferentes, né? Sendo alguns aqui muito mais em olhar para fazer hacking, né? De feature, ou seja, a gente olhar para como desromper, né? Ou criar novas formas de negócio para os nossos clientes, né? Então, é um estúdio totalmente de inovação para negócios, como a gente também enxerga a criação de innovation estúdios totalmente voltados para tecnologias, né? Então, como por exemplo, né? Inovestia Estúdios, Inovestia Estúdio de Gaming XR voltado muito aqui para a realidade aumentada, para gamificação, que são soluções que resolvem, né? Alguns dos problemas que a gente tem ou facilitam a vida das pessoas de alguma forma, mas também que ajudam aqui a, às vezes, pivotar o negócio, né? Ou olhar uma ótica diferente de como resolver problemas dos nossos clientes, né? E essas iniciativas, esses Innovation Studios, eles não são estruturas, né? Que, por exemplo, foram idealizadas, né? Pela camada estratégica aqui da empresa. Elas foram fomentadas por profissionais que estão na operação, resolvendo problemas dos nossos clientes e estudaram, né? Esses temas e trouxeram aqui como sugestões da empresa, né? Desenvolver dentro dessa disciplina, desse negócio. Eles vêm da base, da ideia das pessoas que trabalham na Compass. Sim, isso é super interessante, né? E faz toda a diferença, né? A solução, ela é super contextualizada aí com os desafios dos nossos clientes. E dentro de tudo isso que a gente está conversando, né? A gente vê que um dos valores da Compass é colocar o cliente no centro, realmente, né? Como é que, me contem aí, como é que vocês entendem como é que essa transformação está relacionada a como nós enxergamos o nosso cliente, né? Tudo que está acontecendo na Compass, todas essas transformações recentes. O que tudo isso tem a ver com essa afirmação de que o cliente está no centro? Então, Aline, a gente costuma que, né? Quando vai comprar algum produto na internet, quando a gente vai olhar uma empresa que talvez a gente não conheça tão bem, a gente costuma olhar a avaliação dela, né? Diversos lugares, enfim, né? Tem plataformas aí de avaliação para a gente conhecer um pouco mais, né? Como que essa empresa está entregando para os seus clientes. E aí, às vezes, você toma a decisão, né? De comprar ou de usar o serviço ou de não usar. E a gente trabalha muito nessa linha, né? De ter ferramentas para escutar os nossos clientes como uma forma que é formal de entender, né? De obter o feedback. Mas também a gente procura, através aqui do nosso modelo de operação, ter formas informais de estabelecer esse feedback com um relacionamento bem próximo, né? Com a garantia ali de cadências, de conversas, de acompanhamento de tudo aquilo que a gente está entregando e trazendo a percepção no cliente de como ele está enxergando aquilo que a gente está entregando. E baseado nessas informações das relações humanas, das ferramentas ali, né? Um pouco mais objetivas, a gente toma decisões de ajustar a nossa forma de atender o nosso cliente, corrigir, às vezes, coisas pontuais, ou até ajustes estratégicos, né? Dependendo aqui de como é essa leitura que a gente tem sobre aquilo que a gente está entregando para o nosso cliente, né? Então, a gente procura aqui, de certa forma, ter o nosso ENPS, né? Para entregar melhor, para a gente se tornar uma empresa melhor e ser reconhecida pelos nossos clientes, porque é isso que nos move, né? É o cliente que, no final das contas, é o nosso chefe, né? Então, é ele que paga o nosso salário, é ele que decide investir mais em nós ou nos demitir. Sim, é verdade. Então, entendendo, assim, né? Que toda essa transformação que vem ocorrendo na Compass, que o cliente está no centro, que a gente tem uma cultura de autonomia para as pessoas, se criou algum... A gente aplicou algum método, algum framework aqui dentro? Dá para dizer que existiu uma bala de prata, assim, que solucionou, vem solucionando boa parte dos nossos desafios? Como é que vocês enxergam isso, assim? Falando de transformação a nível operacional, a nível cultural, como é que a gente vem realizando essa transformação? Então, acho que a gente encarar tudo como algo quadradinho, né? Não dá certo. A gente tem que usar, aqui, claro, nossa experiência de trabalhos passados, de desafios passados, como algo intrínseco aqui, como algo que nos tornou melhor, um aprendizado. Mas a gente tem que encarar, obviamente, cada desafio de uma forma diferente. A gente tem que entender cada desafio, as suas particularidades, para que a gente use essa nossa experiência e responda a esse desafio, né? E a gente nos molde aqui da melhor forma possível para resolver esse desafio, para vencer esse desafio. E aí, né? Podem entrar diferentes, né? Vamos dizer assim, ferramentas que podem nos ajudar. Podem entrar, né? Formas aqui de se organizar, né? Um pouco diferente. Podem entrar aqui ajustes de processos nossos, bem como também olhar para tecnologias diferentes para resolver esses desafios. Então, cada cliente, cada desafio para nós é algo muito personalizado. E é dessa forma que a gente acredita que a gente vai entregar o melhor trabalho, o melhor serviço. Então, dentro desse contexto, vamos superinteressante, assim, da transformação que vem acontecendo dentro da Compass e que isso é realmente o único, né? Não tem como a gente replicar modelos de fora ou mesmo coisas que a gente já viu acontecendo com os nossos clientes. Me explica um pouco uma iniciativa bem recente que a gente teve chamada North Star Operations Framework. O que é isso, Raul? O North Star Operations Framework, ele é uma ferramenta que não procura dizer tudo como a gente deve fazer, mas ele traz alguns direcionamentos mínimos que mantêm, obviamente, a autonomia de cada operação aqui de Growth Pods e dos Innovation Studios, mas ele traz aqui uma orientação para que, dessa forma, quando cada nova estrutura dessas é formada, um novo Growth Pod, um novo e novo VX Studio, todo aquele nosso aprendizado, o modo que a gente faz para iniciar essas estruturas, ela tem um mínimo norteador que permita que a gente não sofra das mesmas dores novamente. Então, a gente faz isso para preservar a identidade de como que a gente opera nesse sentido sem perder a autonomia, sem perder a capacidade da tomada de decisão de cada liderança, de cada time, mas ele é um suporte, ele é um norteador aqui, como eu comentei. E isso mostra que a gente sempre está disposto a melhorar e se adaptar às necessidades e às dores que a gente vai percebendo. Então, foi nesse sentido que a gente construiu essa nossa ferramenta aqui para dar esse alicerce para todas as estruturas. E assim, agora até fugindo um pouco aqui do nosso script, eu queria perguntar para vocês, pessoal, como é que a gente lida com essa tensão entre se tornar uma empresa muito grande, porque afinal a gente se transformou tanto que de uma empresa lá, Romulo, há 15 anos atrás de 150 profissionais, hoje nós somos uma empresa de mais de 5 mil profissionais. Como é que a gente lida então com essa tensão entre tentar manter um certo padrão de excelência, tentar trazer ou proteger a nossa cultura, os nossos valores, tornar as coisas um pouco engessadas, um pouco burocráticas? Me digam aí, o que vocês pensam sobre isso? Como é que a gente lida com essa tensão dentro desse contexto de que a gente tem que estar sempre se transformando? Eu não falaria a palavra tensão, eu falaria a parte da autonomia, que o Romulo falou um pouco antes. Eu acho que é justamente a autonomia. e agora o North Star trazendo essa base comum para a gente ter aqui o mínimo de base comum entre todos os estúdios ou o Groove Pods, que é o que o Romulo falou, que todos são pequenos, como se fossem pequenas startups, mas que precisam conversar, precisamos manter a cultura que nós temos aqui na Compass desde o começo, replicar elas, inclusive, principalmente agora nesse ambiente remoto para toda a organização. Eu acho que a chave é a autonomia que nós temos e a transparência de todas essas áreas. Nós temos a famosa Big Picture do North Star Operational, acho que a gente pode até colocar no backstage aqui do nosso podcast para quem quiser conhecer um pouco mais. Ela dá uma total transparência sobre várias formas que nós temos de comunicação em vários níveis organizacionais aqui dentro da companhia. Eu acho que isso facilita muito o dia a dia, porque eu, por exemplo, eu não tenho os 17 anos de casa que o Romulo tem, eu tenho dois, mas eu sinto aqui como mais de 10 anos de casa, mesmo nunca tendo trabalhado presencialmente aqui na organização. E isso é surpreendente, porque eu acho que a autonomia que nós temos, a transparência que nós temos, a liberdade de falar e ser ouvido aqui, de poder sempre estar trazendo novas ideias. Muitas das coisas que o Romulo falou ali, como ele já falou, eu vou enfatizar, não foram top-down, não surgiram de cima para baixo, e sim foram as pessoas que estão nesses estúdios, nessas group pods que trouxeram como sugestões, como dores que eles estão vendo na trincheira, vamos falar assim, nos clientes, e foi ouvido pela organização e mais do que ouvido foi replicado para toda a organização. E o que não é uma tarefa fácil, nós estamos falando de seis mil pessoas aqui dentro. Eu acho que é um pouco isso, como que a gente lida com todas essas mudanças que acontecem, né? A gente está pronto aqui, não importa o que o futuro traga, né? A gente está querendo que ele traga coisas novas para nos reinventarmos aqui cada vez mais. Eu destacaria também um pouco o dinamismo, né? Com que a gente faz essas transformações. Eu acho que isso é uma marca de uma empresa que luta contra essa possível tensão de burocratizar tudo quando cresce muito. Eu vejo que a Compass ela constantemente está testando ferramentas, ações, iniciativas e avaliando se isso levou a um crescimento, se isso gerou valor para os nossos clientes, a gente então potencializa isso, desenvolve isso. Se isso acabou não encaixando bem com o timing dos nossos profissionais atualmente ou com o momento do mercado, a gente então deixa essa ideia de lado. Eu acho que o erro ele não é o final do caminho, eu acho que é um valor bem legal aqui que a gente vive na Compass, eu acho que a gente se permite errar e isso faz parte na minha visão de uma empresa que sabe que está crescendo muito, que hoje tem milhares de profissionais mas quer ouvir cada um como tu falou, Thales, e quer estar se transformando mas sem burocratizar as coisas, sem enrijecer demais, então o erro vai acontecer, ele faz parte da jornada e a gente está aprendendo com isso. Então acho que isso é o mais importante, aprender com os nossos pequenos erros do dia a dia nessa construção de novos processos, novas iniciativas, novas estruturas, mas então agora já nos direcionando para o final do nosso podcast tem uma última pergunta para vocês pessoal, depois de tudo isso que a gente falou um pouco sobre o DNA da nossa empresa, DNA da Compass, por que então os nossos clientes e por que o mercado deve escolher a Compass? Eu acho que eu posso começar com essa resposta aí, viu? Por que o cliente deve escolher a Compass? Eu acho que é muito difícil você pensar diferente se você está com a mesma linha que você está vivendo na sua rotina. A gente tem uma cabeça viciada para o que a gente está fazendo no dia a dia e com uma consultoria, com uma empresa do nosso lado que tem o mindset afiado dentro da inovação, facilita muito você ter melhores ganhos de resultado ali. A entrega de valor vai ser mais efetiva. Então acho que esse seria o primeiro ponto para a gente poder trabalhar com uma consultoria e uma consultoria com uma Compass, por exemplo. Excelente, Bruno. Esse pensamento fora da caixa, né? Ajuda muito, assim, a gente a evoluir rápido e de maneira efetiva. Uma empresa sozinha ela vai ter muito aquela linha de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim e vai ser para sempre assim. Se não houver alguém que dê a mão ali, puxe ela para uma nova linha, para uma nova tendência, um outro mindset. Um outro ponto também, Aline, que eu vejo por que escolher a Compass, né? Nós hoje trabalhamos em diversos nichos de clientes, né? A gente sabe exatamente, né? A gente não trabalha só na parte técnica, né? A gente trabalha na parte apoiando de forma falando negociar os nossos clientes, né? Então a gente trabalha com potenciais clientes, né? Que estão ali prosperando no mercado onde eles estão atuando, né? Eles são protagonistas nesses mercados e como a gente tem diversos nichos, não é só a nossa força técnica, a nossa força de negócio tendo como vista também esses vários nichos de mercado que nós atuamos hoje. Então, por que escolher a Compass? Eu diria isso como os nossos diferenciais. Excelente, né? A gente não só está ajudando o nosso cliente a construir, né? A solução, mas a gente está realmente ajudando ele a entender qual é o norte, né? E por isso esse é um dos nossos slogans aqui dentro da Compass, é um statement que a gente faz continuamente, né? E que nos faz também refletir para onde é que a gente está levando o nosso cliente. É muito mais do que simplesmente executar uma nova solução de tecnologia, mas é entender, descobrir, desbravar esse norte, né? Uma coisa que vai muito além, envolve estratégia, envolve novos negócios. A gente tem isso muito claro, né? Porque a gente sabe que a Compass é a nossa escolha, né? E falando nisso, a gente vai estar lançando um novo episódio do nosso podcast e a gente vai estar falando agora justamente por isso. Por que que nós aqui escolhemos a Compass? Não só porque o cliente pode escolher a Compass, mas por que que nós aqui escolhemos a Compass? Chegamos então ao final de mais um episódio do nosso podcast. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado aí, pessoal, pelas contribuições e até a próxima. Valeu, obrigado. você aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Nos vemos aí no próximo podcast. e aí e aí e aí e aí Obrigado.